Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e hoje eu tô com cara de arteira, gente, arteira, por quê? Desde que eu fiz o evento do lançamento do curso de crochê para iniciantes, que nós ganhamos, né, o patrocínio do Barbantes do Bom, que mandou vários novelos, a gente mandou tudo pelo correio, aí eu fiquei com os paniquita, né, de fazer as coisas com barbante, porque eu adoro fazer barbante, eu sempre falei isso pra vocês, eu adoro barbante, né, só que a tendência qual que é? Tapete, e aí tapete eu não posso fazer, como eu vou falar várias vezes durante a aula, eu tenho um problema no pulso, que se eu começo a usar o barbante muito grosso, começa a doer o meu braço e eu tenho que parar, né, então eu tinha que achar uma solução, né, e aí eu achei porque eu tava com material suficiente aqui, e aqui que eu comecei, eu fiz um jogo americano, olha aqui, tá em barbante, fio 4, e trabalhei com ponto alto cruzado, que eu sou apaixonada, gente, eu fiz o segredo, eu sou apaixonada por ele, ele ainda não descobriu, olha, ponto alto cruzado aqui, ponto alto cruzado aqui, tá, ficou um desenho que eu falo que é de tijolinho, durante a aula eu falo tijolinho, ficou maravilhoso no trabalho, ficou sutil, ficou elegante, né, e aí eu fiz o acabamento e trouxe o tamanho pra vocês, que é 40 por 33, que eu fechei esse trabalho aqui no fio 4, e é lógico que você que trabalha com tapete quer saber pelo menos a medida aproximada se você fizer no fio 8, por exemplo, né, a diferença de textura do fio 8 para o fio 6 é muito pequena, então eu fiz a conta já no fio 8 pra vocês terem uma noção do maior, sabendo que ele vai ficar um pouco menor, tá, então eu expliquei no final, eu passei a medida, e estou colocando na descrição do vídeo, a medida aproximada que esse mesmo trabalho vai ficar sendo executado com fio de barbante 8, gente, o barbante da Dubon 8 é macio, é gostoso, me dá os faniquitos, mas eu tenho que respeitar a minha condição, não, não dá pra fazer, mas gente, a única diferença que vai dar na execução é no comprimento, vocês vão ver que eu vou mostrar, quem fizer no fio 8 vai poder fazer igual, tá, mas vai fazer no tamanho que quiser, porque aqui ele vai dar 52 centímetros, e aqui pra chegar nos 60, que eu queria uns 50 por 60 mais ou menos, né, mais ou menos, né, tem que fazer pelo menos um tijolinho a mais, mas o tamanho do tapete, gente, é muito de acordo com o que vocês quiserem fazer, certo? Se quiser fazer no fio 6, ele vai ficar um pouquinho menor, porque a textura é muito pequena de um pra outro, é questão de gosto e o padrão que vocês usam, nos comentários eu preciso saber se vocês preferem a conta no fio 6 ou no fio 8, me falem qual que é o melhor que eu faço pra vocês, tá, e já dou a medida aproximada de um dos dois, me passa, a gente prefere no fio 6, vai no fio 6, lembrando que de fábrica para fábrica existe diferença de textura, tá, não dá pra comparar a textura do fabricante A com a textura do fabricante B, é necessário fazer uma amostra e descobrir o padrão de cada um, é normal isso daí no barbante, gente, tem tex que é maior, tem tex que é menor, Então, nós precisamos entender essa variedade e trabalhando de acordo com o material que a gente tem. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante a aula de hoje e me contem, gente, eu tô muito curiosa pra saber a opinião de vocês. E tomara que vocês se apaixonem pelo ponto alto cruzado, tá, que já deu um toquezinho bem sutil neste aqui, bem simples, caprichado aqui, né, que eu achei que ficou muito legal, e aí vocês vão colocando a opinião e contando para ti a graça, tá, boa cara de arteira, gente, vê se pode. Vamos lá crochetar, gente! Iniciando o nosso trabalho, eu vou fazer o meu jogo americano, né, a peça do meu jogo americano, que também pode se tornar um tapete, com o barbante 4, que é a maior textura que eu consigo trabalhar. O que eu vou fazer depois que a gente acabar, é... acabar o trabalho, eu vou passar pra vocês qual o tamanho aproximado no barbante 6 e no barbante 8, ok? Então, é... e vou trabalhar também com a agulha de 2,5. Pro meu ponto ficou excelente, mas a agulha no barbante, cada um vai testando como vai se adaptando melhor, e escolhe o material adequado para crochetar. Então, vamos lá! Nós temos que fazer, inicialmente, 49 correntinhas. O que eu vou pedir pra vocês é, façam a correntinha devagar, levando a linha até o final, para que a correntinha não fique justa. Por que que eu falo isso? Essa primeira carreira aqui, ela tem que ter uma folga, porque em cada correntinha vai entrar um ponto alto. Então, se eu fizer a correntinha muito apertada, ou no tamanho normal que a gente costuma fazer, quando tá crochetando, a primeira carreira não fica legal. Ela vai ficar encolhida, né? Ela vai fazer assim, porque a correntinha não vai comportar um ponto alto inteiro, tá bom? O espaçamento dela tem que entrar um ponto alto aqui e ele não ficar apertado, tá, gente? Então, vamos fazer 49 correntinhas, bem devagar, olhando bem, pra que ela não saia assim, olha. Olha aqui, ó. Ela não pode sair deste jeito, tá bom? Então, vamos lá? 49. 49. Pronto. 49 aqui. 49 é a quantia exata de pontos que eu preciso. Então, eu vou fazer mais uma correntinha, e só neste aqui, eu vou puxar um ponto baixo, que é pra eu não perder o começo. E aqui, eu já tenho o meu primeiro ponto alto. Em cada correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. E aí, você já tensiona a linha na forma mais confortável pra você. Pra que o seu ponto se mantenha estável em todo o trabalho. Então, é só fazer agora uma carreira inteirinha de ponto alto, tá bom? Pronto. Retornei aqui. E é importante, é que assim, aqui eu não consigo mostrar pra vocês, é sentir a correntinha, né? É uma coisa que é no tato. Mas, é importante vocês perceberem, deixa eu ver se eu consigo fazer, que ele não faça isso aqui, olha. Ou seja, o ponto alto ocupou mais espaço do que a correntinha tinha. Por isso que eu falei, façam folgado a correntinha, que vai ficar, a possibilidade de ficar retinho é maior, ok? E todos nós podemos sofrer esse problema, tá ok, gente? Faz muito tempo que eu não trabalho com barbante, agora eu tô me encantando e achei essa textura, né? Que foi através do evento, né? Que veio do lançamento do curso de crochê, que veio o barbante fio 4 pra mim e eu amei. Eu amei. E até essa textura eu consigo fazer, tá bom? A partir desta carreira, eu não quero mais que vocês coloquem o ponto baixo aqui. Por quê? Por causa do acabamento. Então, nós vamos subir três correntinhas, tá? E essa carreira vai ser assim. A correntinha do primeiro. Eu vou fazer o segundo, o terceiro e o quarto, tá? Quatro pontos altos. Agora vai ser uma correntinha, pula um ponto alto. Vai ser uma carreirinha de quadradinho vazio. Porém, apenas com uma correntinha. Cuidado pra não apertar a correntinha. É preferível fazê-la um pouco com cuidado. Pra que ela mantenha a estabilidade e não recolha o nosso trabalho. Tá bom? A partir da próxima já começa a mesclar. Aí já fica mais fácil. Mas atenção nessa carreira aqui, tá bom? Então, no final, os últimos quatro pontos são quatro pontos altos. Pronto, olha. A contagem estando certa, olha o que aconteceu aqui. Eu fiz o quadradinho, um ponto alto. Dois. Três. E o quarto, prende aqui na correntinha, que ele vai ficar mais bonito. Olha eu sofrendo aqui pra eu pegar a correntinha. Pronto. Olha aqui, ó. Ok? A volta. Um, dois, três. E aqui nós vamos, na terceira carreira, dividir bloquinhos de nove pontos. Então, faz o canto. Uma correntinha e um quadradinho vazio. Ok? Aqui já conta um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Faz um vazio. E faz mais nove. E vai dividindo assim até o final. Contagem estando certa, olha aqui. Um, dois, três, quatro. Todos com ponto alto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Que são nove pontos altos em cada um. Tá? Eu vou fazer essa vez aqui, eu vou fazer o canto, mas a partir das próximas carreiras, eu já vou trazer, é, já pronto, tá? Não tem necessidade de fazer o canto, porque ele sempre se mantém igual. Prende na correntinha, sobe três, vira, e sempre vai ter esse quadradinho vazio. E agora, nós vamos começar os tijolinhos. O que que eles vão ser? Eles vão ser alternados. Então, vai ser, esse quadradinho é o que eu tenho que fazer. Eu já vou começar com o enfeitado, que é o ponto alto cruzado, como eu mostrei pra vocês. Uma correntinha, pulo um, faço um, dois, e aqui eu volto e cruzo o ponto. Pulo um, vou neste, faço mais um, ou, perdão, perdão, depois do ponto alto cruzado, tá errado aqui. Tia Graça, também erra. Depois do ponto alto cruzado, um ponto alto. Agora sim, pula um, vem aqui, faz este. Então, pra cada jogo de ponto alto cruzado, ele fica, vamos colocar assim, protegido por um ponto alto. Então, é, ponto alto, pula um, faz dois, cruza. Ponto alto, ponto alto, pula um, faz dois, cruza, e ponto alto. Vamos lá. O próximo é alternado. Se ele é alternado, ele vai ser somente ponto alto aqui. Eu quero fazer mais um cruzado, pra vocês verem como é que é. E vai alternando. Se você optar por fazer, ah, eu quero fazer com o barbante quatro, mas quero um tamanho maior, faça a conta de nove em nove e aumente quantos vocês quiserem, tá? Então, vamos lá. Uma correntinha e faz o vazio. Ponto alto. Esse é o protetor. Pula um, vem pra cá. Um, dois, e cruza. Protege. Pula um, faz mais um, cruza. E protege. Tá? Fica assim. Então, agora, esse faz de ponto alto e prepara o canto. Aí, eu retorno pra fazer esta carreira que ela vai ser no sentido contrário agora. Pronto. Eu fiz aqui, fiz o canto, e aqui eu repeti o ponto alto comum. E quero fazer aqui com vocês. Então, vamos lá. Agora, é fácil, mas tem que prestar atenção, tá? Ponto alto. O que que eu vou fazer? Pulo este e pego aqui. Então, tem que ficar atento pra não pegar o ponto errado. Agora, cruza. Normal, olha. Pra cá, do mesmo jeito que a gente fez o anterior. Só que o desenho fica um cruzado pra cá e um cruzado pra cá. Ponto alto. Pula. Pula. Um. Dois. Cruza. E protege. Tá? É igual. Só que eu queria mostrar que um fica virado pra cá e o outro pra cá. Agora, vai fazer este, vai cruzar este, vai... Quando vou chegar aqui, eu vou explicar a quarta carreira do tijolinho e o porquê que eu optei a fazer com o fantasia só no miolo dele. Coloquei aqui pra vocês verem, olha. Então, ficou fantasia aqui, fantasia aqui e ponto alto. Esta última carreira, eu vou fazer todo em ponto alto, nos quatro tijolinhos. Por quê? Quando nós formos alternar, eu, nas amostras que eu fiz, eu não gostei do acabamento, de começar direto com o ponto alto cruzado. Então, eu falei, então, foi uma opção, gente. Vocês vão poder, a partir deste modelo, criar muitos modelos com o ponto alto cruzado, mesclado com o ponto alto simples. É criação. Então, aqui, assim, por que a Graça fez assim? Porque eu gostei mais do acabamento dessa forma. Só por isso, tá? Não tem assim, ah, tem um porquê, lógico, tem. Eu não gostei do acabamento. Então, eu preferi proteger o ponto alto cruzado na primeira carreira do tijolinho e na última. Só isso, tá bom? Então, agora, vamos fazer essa carreira inteira com o ponto alto, só deixando aberto o quadradinho vazio entre os tijolinhos, tá bom? Pronto, meus tijolinhos estão feitos. O que que vem agora? A mesma carreira que eu fiz aqui, tá? Só de quadradinho vazio. Lembrando que tem apenas uma correntinha e espaça pulando apenas um ponto alto aqui, ok? Só isso. Pronto, tá aqui, olha. Então, o tijolinho, ele fica destacado pelos quadradinhos vazios. Agora, o que que vem? A primeira carreira, que é só de ponto alto. Então, não tem nenhum tipo de atenção que a gente precise colocar. Bora fazer os quatro tijolinhos. De... com a primeira carreira. Pronto, tá feita a primeira carreira. Agora, gente, é opcional. Eu quero alternar. Então, se aqui tá trançado aqui, aqui vai ser só ponto alto. Aqui tá ponto alto, eu vou trançar aqui fazendo ponto cruzado, tá? Opcional. E esse tipo de trabalho é um trabalho que ele fica sutil, ele fica fino, ele fica delicado, porque é só um trançado que aparece em alguns lugares, né? Então, não é uma coisa assim, fala, olha, aparece, não. É sutil, tá bom? Então, aqui, ó, é ponto alto, aqui eu pulo um, faço o segundo, e cruzo. Pulo um ponto alto, segundo ponto alto, cruzo e protejo, ok? Aí, vai seguindo. Aqui vai ficar de ponto alto e assim vai. Agora, eu ainda não sei, na introdução vocês viram pronto o trabalho, mas é um trabalho que eu estou fazendo agora, né? Então, eu não sei quantos tijolinhos vai dar na sequência, pra que eu fique com... Bom, aqui eu tenho 30 centímetros, o jogo americano, a proporção é que aqui tenha 10 centímetros a mais. Então, eu vou fazendo e calculando a quantidade de tijolinhos e retorno com vocês com o tamanho já definido, pra depois irmos para o acabamento. O que eu vou pedir pra vocês é, vão fazendo e vão observando. O nosso trabalho, e comigo pode ser que aconteça, pelo tempo que eu não trabalho com o barbante, né? Que ele dê uma voltadinha, porque eu estou reaprendendo, né? Reaprendendo a manipular o barbante. Então, vão fazendo e vão olhando para que ele se mantenha reto, tá? Peguem a primeira carreira e vão olhando. Quando ele querer recolher, é porque eu estou apertando o ponto. Desmancha umas duas carreiras, refaz, que dá tudo certo. Se ele começar a abrir, né? Começar a fazer assim, é porque eu estou soltando o ponto. Desmancha umas duas carreiras e refaz, que o trabalho de vocês e o meu também vai ficar muito bonito e delicado, gente. Mesmo sendo feito em barbante, porque eu falo que trabalhar com barbante é voltar pros tempos da vovó, da casa de campo, da fazenda. É cheirinho de mato pra mim, cada vez que eu trabalho com barbante, né? Me dá, eu tenho satisfação em trabalhar com barbante, apesar de não poder trabalhar com a textura que eu gosto. Mas, vai ser muito legal os trabalhos que nós vamos apresentar nessas aulas que eu vou colocar daqui pra frente. Então, daqui a pouco, entre aspas, eu volto com vocês com a quantidade de tijolinhos corretas para o tamanho. Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente? Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco o conteúdo pra vocês e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos Quatro Ventos. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! Coloquei aqui na mesa e vou explicar pra vocês o que que eu estudei, né? Conforme eu fui fazendo e as decisões que eu fui tomando em torno disso. Então, em primeiro lugar, deixa eu pôr aqui que acho que vai... Isso, assim vai ficar mais fácil. Em se tratando de tapete retangular, nós vamos ter que calcular a largura dele, que depois eu vou ensinar pra vocês no gabarito de seis fios e oito fios, tá aqui, a largura. Mas o comprimento fica a nosso critério. Mas quando a gente define um padrão de desenho... Então, como é que eu comecei? Carreira de ponto alto, quadradinho vazio e aí os tijolinhos, né? A minha parada, ela tem que ser um tijolinho completo, quadradinho vazio e ponto alto. Nisso, no tamanho que eu quiser. Mas o meu começo, que tá aqui, e o meu final, ele tem que ser igual. Então, em se tratando de jogo americano, que é aquele suporte retangular, às vezes quadrado, que a gente coloca na mesa, existe um padrão pra gente ter uma média de trabalho, ok? Então, é assim, gente, é dez centímetros, é o que eu observei e estabeleci pra mim como padrão. Mas isso é mais ou menos, porque depende muito do ponto aqui. Então, se aqui eu tenho vinte e cinco centímetros, o meu comprimento tem que parar próximo, próximo, não é exato, a trinta e cinco. Olha aqui, ó, trinta e quatro. Então, quando eu vi que ia dar mais ou menos dez centímetros, quando eu cheguei nesse bloquinho, eu parei e já fui pra finalização. Se no tapete, depois que a gente vê o gabarito, vocês quiserem fazer mais bloquinhos, é no comprimento que vocês estabelecerem, ok? Isso não tem problema nenhum. Então, para caminho de mesa, dez centímetros a mais da largura. Só que, vinte e cinco centímetros, gente, é pouco. A média que se usa de largura aqui é próximo de quarenta e o comprimento próximo de cinquenta. Isso significa o quê? Que o nosso trabalho vai continuar. Então, eu vou fazer esse pink quebrado com barbante branco também de quatro fios. Para fazer um acabamento bem bonito, nós vamos fazer assim, olha. Uma carreira de ponto baixo. Vocês viram que no canto eu comecei direto aqui dentro, tá? Nos pontos altos. Aí, eu fiz, refiz e oriento vocês a fazerem dois pontos baixos em cada ponto alto. Da mesma cor. A quebra de cor vai vir na próxima carreira. Então, é só fazer, gente. Não aperta muito ponto, porque aqui tem que entrar um ponto alto. E esse ponto baixo vai ajudar a estabilizar o nosso trabalho. E nós já vamos começar também, na próxima carreira, a trabalhar o canto, tá bom? Nós temos que fazer dez centímetros a mais ainda, mas é no total. Porque ele vai dar a volta inteira. Então, vai. São cinco centímetros mais ou menos para cada lado. Então, eu vou chegar até aqui e aqui eu mostro o canto pra vocês. Fiz tudo aqui. Agora, ó, eu parei nesse. Então, vamos lá. Coloca dois aqui neste aqui. Um e dois. Dá uma correntinha e vira o trabalho. Esse aqui não é um ponto. Eu vou aqui e coloco outro ponto baixo. E vou colocar agora um ponto baixo para cada ponto. Com atenção para não fazer pontos a menos, tá? Principalmente porque a gente virou aqui. Então, aqui vão ter que ter quarenta e nove pontos baixos. Ok? Então, depois que fizer essa carreira, conta se aqui no canto não houve diferença. O que a gente pode até fazer, e acho que vai ficar melhor, é colocar... Eu já desmanchei, gente. Duas correntinhas. Vai acentuar melhor o canto quando a gente vier com a próxima carreira. Duas correntinhas. Aí, vira. Um e vai contando. Dois, três. Vai até aqui. Contou quarenta e nove? Bota duas correntinhas e vira. Eu vou chegar aqui e já volto com vocês. Fiz toda a lateral aqui. E contando os pontos baixos, eu tenho... Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro. Vinte e seis, vinte e oito, trinta, trinta e dois, trinta e quatro, trinta e seis. Tê oito, quarenta e quarenta e dois. Quarenta e quatro, quarenta e seis, quarenta e oito. Cinquenta, cinquenta e dois, cinquenta e quatro, cinquenta e seis. Dois, ok? Dois pontos baixos para cada ponto alto. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Na virada, eu dou duas correntinhas. E aqui, eu vou colocar dois pontos baixos. Por quê? Um tá bem aqui no cantinho. Então, pra ficar mais fácil, a gente vai colocar dois aqui e a nossa quina já está feita. Então, dois. Aí, vai. Três, um ponto baixo em cada ponto. Só isso. Quando chegar lá no último, eu já vou trazer contado pra vocês. Vocês vão ver que eu vou estar com quarenta e sete. Aí, eu vou colocar dois e mantenho os quarenta e nove iniciais e duas correntinhas aqui. Cheguei aqui. É, eu falei errado. Quando eu chegasse aqui, eu estou com quarenta e oito. Tia Graça também erra. Então, vamos lá. Quarenta e oito, quarenta e nove. Duas correntinhas, vira o trabalho e agora começa de novo. Um, dois aqui. Vocês estão vendo que eu já estou colocando a linha aqui por baixo? Aí, eu já nem preciso me preocupar em arrematá-la. Agora, gente, é importante vocês fazerem este lado e este conferindo os pontos. Tem que ter cinquenta e seis aqui e cinquenta e seis aqui. Quarenta e nove aqui e quarenta e nove aqui. Porque aí, já vai vir o cálculo e vocês vão ver como nós vamos quebrar agora com a linha branca. Mas, é lógico que muito bem desenhado, tá bom? Então, coloquei aqui na mesa pra vocês verem. Então, é o seguinte, gente. O ponto baixo, ele determinou agora pra nós o direito do trabalho. Porque até então, não tinha nem avesso nem direito. Porque a gente fazia e voltava. O ponto baixo, ele determinou. Então, aqui é o direito. Então, assim. Eu ia mesclar com o branco, mas eu fiz um pedaço e ele gritou no meu olho, né? Achei que ficou muito assim. Então, eu vou pegar um tom de rosa claro. E vou trabalhar a parte agora de contraste e acabamento fazendo a volta dele até chegar no tamanho que eu quero. Nós vamos trabalhar agora com o ponto alto cruzado. Esse que a gente utilizou aqui. Nós vamos fazer a volta inteira com ponto alto cruzado. Então, atenção na tensão da linha, cruzem bem feitinho, tá? E pode ser que a gente tenha... Eu fiz a conta, mas não fiz a conta inteira. Eu vou fazer aqui junto com vocês, porque é assim. Vamos lá, vamos raciocinar. O ponto alto cruzado, ele leva um que protege, dois, três e quatro, né? Então, um completinho é quatro. Então, aqui nós temos quarenta e nove. Essa lateral aqui vai dar certinho, porque eu vou precisar de um pra finalizar mais. Então, é de quatro em quatro e no último sobra um, que é o que deu certinho aqui, quarenta e nove. Então, vamos lá. O que que eu não gosto de fazer? Aonde tem a troca de linha, eu não gosto de começar no mesmo lugar. Eu vou começar no outro lado, tá? Porque aí não fica grosseiro, fica fácil de trabalhar. Então, o que que nós vamos fazer? Aqui onde a gente pôs duas correntinhas, eu vou puxar um ponto baixíssimo, seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou aqui dentro fazer dois pontos altos. Então, é assim, eu sempre começo o meu canto com a metade da conchinha aqui, do lequinho. Quando eu chegar na junção, vocês vão entender. Então, isso aqui faz parte do canto. Agora, eu venho assim, olha. Um que protege, pula um, faz o segundo, e cruza. É o mesmo trabalho. Agora, vem um ponto alto. Aqui. Ele vai tá sempre na finalização do tijolinho, tá? Então, eu coloco, ó, esse tá colocado neste ponto, este vem aqui no próximo, que eu falo que é a proteção, né? Que o ponto alto cruzado, nesse modelo, ele tá protegido, tanto aqui como aqui, por um ponto alto. Aí, eu pulo um, venho aqui e cruzo. Cruzo não, faço dois, perdão. E o terceiro, eu cruzo. Então, eu vou fazer o lado inteiro, até chegar lá no canto e a gente já retorna. Olha, 49 pontos. Nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos cruzados. E esse lado aqui, ele deu certinho pela própria contagem de quarenta e nove. Então, quando eu chego aqui, eu venho aqui aonde estão as duas correntinhas. Vou colocar dois pontos altos, que é do lado de cá. Pode pôr três correntinhas, eu tô achando um pouco, é, muito, né? Mas vamos colocar pra ver como é que fica. Qualquer coisa, a gente dá uma consertada na outra. Mas eu acho que o canto com três, ele vai virar bem. Três tá certinho, gente, direitinho. Agora, aqui é assim. Deixa eu pegar na caneta. Quando eu falei que quarenta e nove deu certo, é porque é assim, olha, quarenta e nove. Então, eu tiro um, que é aquele que é o calço aqui, o apoio dele, né? A proteção, esse mais um. Então, eu fiquei com quarenta e oito. Como é que eu sei que é múltiplo de quatro? Pode fazer a conta aqui, ó, quatro dividido por quatro e oito dividido por quatro, tá? Deu doze. Aí, ficou fácil. Do lado de cá, nós contamos cinquenta e seis, certo? Então, eu preciso... Primeiro, vamos descobrir se cinquenta e seis, ele é múltiplo de quatro. Então, é só dividir, gente. Cinquenta e seis, divide aqui por quatro, dá um, sobra um, dezesseis. Vai dar quatorze joguinhos de ponto cruzado, mas tá faltando um. Nós precisaríamos ter cinquenta e sete. Então, é assim. Esse ponto que está faltando, nós vamos apoiá-lo em algum lugar, vocês vão fazer esse um ponto a mais. Eu vou jogar o meu aqui no canto. Quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês. Um ponto, gente. Se for dois, vocês têm que colocar um pra cá e um pra cá, se caso houver erro de contagem. Não mais que dois, porque senão o tapete vai fazer bico, ou o jogo americano vai fazer bico. Um ponto, dá pra ajeitar. Dois, é chorando, tá? Mas mais que dois, nem pensar. Então, aqui, nós vamos começar normal, tá? Um ponto de apoio e começo os cruzados. Quando eu chegar aqui, então, eu vou ter que ter quatorze joguinhos prontos e um ponto de apoio, ok? Eu vou fazer todos e já retorno com vocês. Cheguei aqui, depois eu vou mostrar o que é necessário conferir. Aqui eu tenho que acrescentar. Aí, eu fiz um teste, fiz outro e gostei mais deste aqui. Então, em vez de eu colocar aqui no canto, eu vou colocar próximo do canto. E como que eu vou fazer? Aqui eu não teria que pular um pra cruzar? Então, eu não vou pular. Eu vou fazer os dois. E vou cruzar, olha, no mesmo do anterior. Agora, ele dá todo certo. Vou fazer o ponto alto. E o último aqui. Um, dois, cruza, protege. Eu adoro falar que o ponto alto tá protegendo o ponto alto cruzado, gente. É cada crocheteiro com a sua mania. E aqui, eu faço o meu canto de dois pontos altos e três correntinhas. O que que é importante, gente? Se vocês embutiram o ponto desse lado, procurem embutir o outro do lado de cá, oposto. Tá? Porque aí o trabalho se equilibra melhor. Tá? Outro ponto importante. Olhem se todos os pontos altos estão intercalados. Todos os pontos altos cruzados estão intercalados com um ponto alto comum. Tá? Porque aí o desenho da gente não fica defeituoso. Então, agora eu vou virar os dois lados. E trago aqui já medindo quanto que eu tenho pra ver quantas carreiras que eu vou fazer de acabamento. Vou mostrar pra vocês agora. É... Eu já conferi se todos os meus pontos estão com o ponto alto separando. Tá? Então, já olhei a volta toda. Então, aqui, olha. Eu fiz este ponto alto aqui, que é do ponto alto cruzado. Vou vir aqui para o canto, porque o joguinho aqui já tá pronto. Aqui não são dois pontos altos que a gente usa? Então, eu coloco o segundo agora. E como que eu junto? Eu venho aqui na correntinha e junto com ponto baixíssimo. Esse, essa, né, perdão, é a forma que eu faço os cantos. Tá? Eu já vi outras formas, mas esse aqui, como eu aprendi, é o jeito que eu julgo o melhor pra ser feito. Essa ponta de linha cordé rosa aqui, que tá sobrando, eu já vou trazê-la pra cima, pra embutir aqui no próximo canto. Então, eu vou fazer agora mais uma carreira de ponto alto cruzado e depois uma carreira de ponto alto na cor pink, alternando aqui. E já vou mostrar o porquê pra vocês. É por causa da largura, vai dar pra fazer um desenho legal. Então, eu puxo aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Esses seis são o primeiro do lequinho do lado de cá e a curva, né, a abertura. E aí, eu coloco aqui, mais dois aqui dentro. E tão vendo que eu tô trazendo a ponta da linha aqui? Ela já vai sumindo aqui junto comigo. Junto comigo, não. Vai sumindo junto com o acabamento dos pontos. Então, aqui a gente vai poder fazer, agora, três pontos altos e faz esses dois aqui. Nesta carreira, nós vamos fazer desta forma. Então, o canto ficou com dois, quatro, cinco. E aí, começa a repetição do ponto alto cruzado. Tá? É só agora fazer um bem em cima do outro. Aqui, quando dá esse espaço, já pode parar de esconder a linha, porque ela já tá bem presa. Então, eu vou fazer até aqui, que eu quero só mostrar o canto completo pra vocês. Vamos lá fazer esse canto aqui? Então, eu fiz o último ponto alto. Venho aqui, faço esses dois. Faço mais três. Três. Três correntinhas. Coloca mais três aqui. Aqui que vai dar pra gente ver bem que o canto começa a ficar bem definido. Porém, eu sempre falo, gente, que de crocheteiro pra crocheteiro, cada um tem o seu ponto. Se você achar que não tá bom, ah, não, tá abrindo muito, não tô gostando, diminui a quantidade de pontos aqui do canto. Mas, olha aqui, no meu ponto, como ele ficou bem desenhado. Ok? Então, nós vamos fazer essa carreira inteira, fazer a volta toda. E depois, eu trago o começo aqui da cor pink pra gente trabalhar o canto. E depois, vai vir de novo o ponto alto cruzado. Coloquei aqui na mesa pra vocês verem e olhem o detalhe do ponto alto cruzado. Que coisa bonita que ficou no acabamento do nosso jogo americano ou do nosso tapete. Então, vamos medir, gente. Quando eu coloquei na introdução pra vocês, ele já tava pronto, né? Então, o que vocês viram pronto na introdução, é o que eu estou fazendo agora. Ou seja, nós estamos descobrindo junto a nossa metragem. Então, eu vou colocar aqui no começo, olha. Daqui, aqui. Eu já estou com 32 centímetros, ok? E não acabamos ainda. Aqui, eu vou colocar e nós já estamos com 40 centímetros. Então, ele já tá próximo do tamanho padrão. 30 por 40, 32 por 42, é sempre mais ou menos 10 centímetros na proporção. E aqui, ainda está faltando a carreira de acabamento. Então, eu acho que ele vai ficar num tamanho bem legal. E depois, acabando aqui, eu vou fazer pra vocês as proporções do tapete. No fio 6, quantos tijolinhos nós temos que fazer e no fio 8. Do fio 6 e do fio 8, eu não vejo lá muita diferença. É só uma questão de espessura mesmo, né? Mas o comportamento do tamanho ficou bem próximo um do outro. Então, aqui, eu vou já encerrar as minhas carreiras rosas. Então, olha o que eu vou fazer. Um, e dois. Agora, eu coloco o três, que é este aqui. São cinco, não são? O quatro tá aqui, e o cinco, ele... Olha aqui, ó. Ele cobre aquele ponto baixo inicial, eu coloco aqui com ponto baixíssimo, e o meu acabamento no canto que inicia o trabalho tá perfeito, gente. Simplesmente perfeito. Agora, este aqui, nós vamos fazer uma carreira agora na cor pink, então, o que que a gente já vai fazer? Já pega essa linha aqui, já vai escondendo a danadinha aqui por dentro do crochê, porque aí eu nem preciso fazer arremate dessa linha. Quanto menos nó a gente conseguir fazer, melhor para o nosso trabalho, tá bom? Fica mais bonito, mais elegante. Aqui, como vocês viram, eu evitei de fazer o nó. O que que eu faço aqui? Eu vou aqui, olha, com ponto baixíssimo pelo avesso. Eu vou dobrar aqui e trazer a linha aqui. Por que que eu não gosto, eu evito de manter o início, né, a troca de linha, eu evito de ser no mesmo lugar da linha de base, ou vice-versa. Tá vendo como eu tô subindo aqui, olha? Porque fica menos grosseiro, sempre tem um nozinho, sempre tem uma linhazinha a mais, e a gente não quer, a gente quer que ele fique o mais equilibrado possível. Então, esse arrematezinho aqui, olha, ele sobe, não vai dar diferença no trabalho, nenhuma, e eu tenho um nó a menos no meu trabalho. Isso é coisa de Maria da Graça, neta da Dona Carmen, tá, gente? O cuidado que tem que ter depois que faz essa fileirinha. Volta aqui para o direito, ok? Volta para o direito, e aí sim, começa o trabalho. Traz a correntinha pra cá. Olha que faltou um ponto, gente. Vocês estão vendo? Eu tô pegando na alcinha de trás, pra ela não aparecer. E eu trago... E começo o meu trabalho. Tá? Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou colocar dois pontos altos aqui. E vou, em todos os pontos, eu vou fazer um ponto alto simples. Esta carreira é de muita atenção. No quê? Na atenção do ponto. Tá? Porque é a carreira já anterior à finalização. E se a gente soltar muito ponto, toda a estabilidade que a gente conseguiu, nós vamos perder. Então, cuidado com essa carreira. Por ela ser fácil, rápida, a gente tem uma tendência a soltar a mão. Então, inclusive, a dona Maria da Graça, que vos fala. Certo? Então, vamos com atenção aqui, que depois eu vou explicar o acabamento final, que vai ser feito também na cor pink. Já encerrando, a gente já vê a medida todinha e já vamos para os gabaritos. Mas, olha, gente. Colocar o ponto alto cruzado aqui foi muito legal. Eu gostei bastante. Inclusive, se você já tem um pouquinho mais de prática, você pode aqui, olha, trabalhar mais um ponto alto cruzado, viu? E deixa aqui bem o meio já de proteção e canto. Isso não tem problema. Poderia ter sido feito também. Tá bom? Então, eu vou fazer a volta inteira. Em todos os cantos, vocês acrescentem dois pontos altos e as três correntinhas pra fazer o canto igual nós fizemos nos anteriores. Ok? Eu comecei a fazer a carreira de ponto alto. Aí, depois eu falei, nossa, ficou tão sem graça, né? Aí, o que que eu fiz, gente? Eu encaixei bem em cada joguinho aqui, olha, um picôzinho. Só isso. Então, a cada quatro pontos eu fiz um pontinho. Em alguns cantos aqui eu encontrei diferenças. Eu errei em alguma coisa em algum canto. Mas, é importante acertar isso, vocês vão ver agora no trabalho final, que deu pra acertar, não é o correto. Mas, gente, eu tô voltando a fazer coisas com barbante e eu tô estranhando o peso, tô estranhando tudo, gente. Aqui, olha, e isso aqui fica a critério de cada um, tá? Aqui, é só passar a linha, escondendo a linha, não, o barbante, escondendo aqui pelo meio do ponto, tá? Eu vou passar aqui, dar mais um nozinho, porque isso é coisa que vai muito, lava muito, né? E eu gosto de tá com ele bem arrematadinho. Agora, que o nosso trabalho está finalizado, tá? Todo arrematadinho, nós vamos medir. Quando a gente mede, não vamos considerar o picô, tá? Por ele ser um elemento opcional, nós vamos deixá-lo de fora pra ter uma medida mais exata. Então, aqui, no comprimento, eu fiquei com 40 e na largura, eu fiquei com 33. Então, 33 por 40 é no fio 4. Eu vou até escrever aqui pra vocês verem agora o que nós vamos fazer 33 por 40. Depois eu vou olhar se coloca comprimento e largura, eu preciso olhar qual é o padrão na internet, tá? De verdade, eu não sei, viu, gente? Eu não parei pra ver isso daí, mas eu vou colocar no padrão, principalmente no título pra vocês saberem. Quando a gente for fazer no fio 8, eu fiz um gabarito, vocês sabem que eu não posso trabalhar com esse tipo de barbante, mas tô doida pra ensinar vocês a fazer tapete. Esse aqui é o fio 6. A diferença é muito pequena, então, a conclusão que eu chegar no fio 8, o fio 6 vai ficar um pouquinho menor, tá bom? Aqui, gente, eu trouxe a conta pronta pra vocês. Se alguém quiser saber como que eu cheguei nesse tamanho aproximado aqui, eu faço uma aula à parte. Tem muito cálculo, tá? Mas nada que seja impossível de se entender. Quem gostar de matemática, falar, eu queria pelo menos entender como é que é, eu explico passo a passo, mas aqui não tem necessidade. Então, vamos lá. No nosso, na nossa largura, nós vamos trabalhar do mesmo jeito no fio 8. Começa com 49 correntinhas, vai dar tudo certo. No fio 8, ele vai ficar com aproximadamente 54 centímetros. Por que que é aproximado? Porque eu estou fazendo uma conta, não estou fazendo com o trabalho inteiro, eu estou fazendo com uma parte do trabalho, mas a gente já consegue ter uma noção da largura que vai ficar. Agora, o comprimento, vocês vão ver, fazendo no fio 8, que vai ser necessário aumentar um jogo de tijolinho, porque senão ele vai ficar quadrado, vai chegar perto do quadrado. Então, o que que eu coloquei aqui? Eu considerei que vocês fizeram um a mais deste aqui, tá? Então, e na verdade, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem no comprimento e na largura. Ah, eu quero mais largo. Ou aumenta o tijolinho aqui, ou aumenta as carreiras de acabamento. Ah, eu quero mais comprido. O mais comprido é o mais fácil. A única coisa é que tem que fazer o tijolinho completo. É o desenho que a gente fez aqui no ponto alto cruzado. Ok? Então, gente, eu espero estar ajudando vocês a começarem a fazer outros tipos de tapete. Estou procurando não trazer as coisas que já tem. Esse ponto alto cruzado, eu sou apaixonada por ele. Foi o primeiro que eu quis fazer. No tapete, ele fica muito bonito. Podem fazer. E eu tenho certeza que nós vamos agora, mesmo sendo através de gabarito, eu vou trazer coisas muito bonitas para vocês fazerem tapetes, passadeiras. E eu comecei com o picô por ser o mais simples. Mas nós vamos trabalhar também no próximo, na próxima aula que eu for fazer de barbante, eu quero fazer um que venha o bico aqui, né? Então, eu já vou trazer preparadinho para nós fazermos mais um outro estilo de tapete, que é de jogo americano, que vai servir para vocês trabalharem os tapetes também. Ok? Então, gente, muito obrigada por vocês assistirem a aula. Obrigada pela compreensão de entenderem que eu não posso, por questão do meu pulso, trabalhar com um barbante tão grosso assim. Mas eu amo, gente. Eu amo, tá? Então, tudo de bom para vocês. Muito obrigada. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.